Pessoal, tudo bem? Tô aqui com meu pai arrinhando a égua pra depois eu montar e aí, dá um joinha se inscreva no canal tá? Pessoal do canal dá um belezinha que a gente sempre tá aqui pra fazer um vídeo, tá? Alô galera tá ali, Emelio, Vitória e minha vaqueira já tá preparado pra ir pro campo? tá nada ainda tem que pôr a bota no pé, ó lá galera o jeito dela, ó tem que pôr a botinha no pé, chapéu na cabeça tirar esse pijama, não é verdade? aham manda um recadinho aí pra galerinha aí do canal não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal porque isso ajuda muito a gente, tá? pra ajudar meu pai eu todo mundo que tiver aqui, tá? dá uma força pra nós aí, né? é é uma forcinha aí pra gente porque a gente tá precisando muito e o outro vídeo que você fazer promete aí pra galera vai fazer o vídeo com chapéuzinho na cabeça botinha tá, Jada? é? pois é é isso aí, galerinha dá uma força pra nós aí é isso aí Obrigado.